Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra e Srs. Secretaria de Estado. Bom dia e bem-vindos também aqui à nossa primeira audição regimental. Como tive a oportunidade de dizer no debate de urgência agendado pelo Bloco de Esquerda, estes meses foram marcados na área da saúde por alguma instabilidade. Essa instabilidade decorreu essencialmente dos anúncios e dos contra-anúncios que o Governo foi fazendo a propósito da gestão na área da saúde. Houve avanço e recuso na informação que estava disponível, houve avanço e recuso no discurso sobre o verão e sobre as urgências e também uma relação marcada pela instabilidade com diversos dirigentes do Ministério da Saúde nos últimos tempos. Mas depois do debate do dia 28 de junho, o PS ter desafiado o Governo a tornar públicos os indicadores do plano de emergência, os dados passaram de facto a estar públicos no dia 5, em dois dos indicadores e em duas das medidas desse plano, as cirurgias oncológicas e o atendimento das grávidas que a Sra. Ministra da Saúde já fez referência. Os dados são de facto muito interessantes. É que nos últimos tempos nós tivemos inúmeros títulos e discursos de membros do Governo sobre a redução de 30% das listas de espera. Mas nos dados que o Ministério da Saúde tornou públicos, aquilo que nós podemos ver é que eram, como conversámos, 9.774 os cidadãos em lista de espera à 30 de Abril e são hoje 8.763, ou seja, uma redução muito longe dos 30% com que se encheram títulos de notícias, mas na ordem dos 7%. Isto significa, e voltando aos dados que disponho, que no acumulado a Fevereiro de 2024, nós tínhamos tido, neste ano de 2024, 12.571 cirurgias oncológicas e que esse valor foi, nestes mesmos dois meses, entre 30 de Abril e 28 de Junho, de 12.453, um valor de uma ordem de grandeza muito semelhante. E por isso, Sr. Ministro, eu tinha três questões para colocar, muito diretas. A primeira é se confirma que entre 30 de Abril e 28 de Junho as cirurgias oncológicas são, em média, um pouco acima destas 1.200 que se realizaram nos dois primeiros meses do ano, se é disto que estamos a falar do ponto de vista do ritmo das cirurgias oncológicas que o Governo apresentou, e bem com prioridade. A segunda é se está disponível, e quando, para colocar online no Portal da Transparência da Saúde os dados das cirurgias, porque assim podemos trabalhar sempre com os mesmos indicadores e não estaremos a criar novos indicadores para os quais não temos comparação com o período homólogo, porque os dados das cirurgias, ao longo do ano, não são sempre os mesmos e, tipicamente, entraremos agora num período com menos cirurgias, por causa das férias de verão. E a terceira questão é se já sabe dizer ao Parlamento qual o impacto financeiro deste sistema de incentivos que foi criado e que ontem foi anunciado que seria alargado a outras especialidades, no caso à cardiologia. Muito obrigada.